Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que você faz pra colocar um link lá na tua página do Facebook, lá no, quando tem aquele botão enviar mensagens, você vai substituir ele por um link, onde a pessoa quando envia uma mensagem lá na tua página, essa mensagem vai diretamente no teu WhatsApp. Então é bem bacana. Por quê? Porque às vezes tem empresas que recebem muitas mensagens, essas mensagens vão lá na caixa de mensagem e as pessoas às vezes acabam deixando lá e acabam nem respondendo aos seus clientes e tudo mais. Com esse método aqui você não perde, porque o WhatsApp as pessoas geralmente estão bem mais com ele na mão, no celular, muito mais prático, você está sempre respondendo e conversando com outras pessoas. Então dessa forma, quando uma pessoa clicar e enviar uma mensagem, essa mensagem já vem com um olá tudo bem pra ti. Então assim, ele já iniciou uma pré-conversa com você, né? E aí você já vai iniciar essa negociação direto com o teu cliente. Beleza? Vamos lá então, vou mostrar pra você como que você faz pra colocar esse link do WhatsApp na tua página do Facebook. Beleza? Vamos lá, vou abrir aqui uma tela então. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês agora aqui então como que faz. Já estou aqui numa página, aqui na página da empresa nossa aqui mesmo. E eu vou clicar aqui no Fale Conosco pra substituir. Lembrando que você tem que ser, claro, administrador na página, né? Então você vai vir aqui em Fale Conosco, que é o botão que fica de padrão. Então você vai vir aqui, vai clicar nele. Vai vir aqui. Tem as opções aqui, ó. Deixa eu só ver aqui uma questão. É, ele já veio aqui no Fale Conosco, né? Você tem essas outras opções. A gente só vai voltar aqui uma coisa. Clicou aqui. Primeiro você vai clicar aqui. Ou duas vezes ele já vai voltar aqui. Mas se ele não abrir aqui, por aqui, ó. Vai abrir aqui, ó. Pra começar a iniciar, ó. É editar botão, tá? Então você vai clicar em editar botão. Vai ter, vai até aparecer essas opções aqui, ó. Então, entrar em contato com você. É onde você vai clicar. Vai aparecer aqui fazer reservas, saber sobre o seu negócio, tudo mais, essas opções. Você vai clicar aqui em entrar em contato com você e vai excluir essa opção aqui, ó. Fale Conosco. Selecionou a opção Fale Conosco, porque essa opção Fale Conosco, ela libera, ela dá uma opção que você pode estar colocando um link. Então você vai vir aqui, vai clicar em Avançar. E vai ter a opção aqui no website que você pode estar colocando ou o que você quiser, tá? Então você vai clicar aqui, vai estar adicionando um link aqui. Como que a gente vai criar esse link agora? Tá? Então com o número de telefone. Então eu vou ver aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, aqui pra vocês terem essa fórmula de criar esse link, tá bom? Então nós temos aqui, ó. Você deve substituir os zeros aqui. O 55 é código de Brasil, tá? E aqui o restante dos outros números são o número do celular do seu WhatsApp. Então vamos pegar aqui, por exemplo, isso aqui. Vamos jogar aqui pra mim mostrar como vai fazer. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui um número, um número nó meu mesmo. No caso do escritório. Aí você vai fazer o quê? Depois que você colocou o teu número aqui, você vai vir aqui, vai selecionar, vai copiar isso. E vai vir aqui na página. E vai colar esse link aí. Você vai colar esse link aqui, então. E vai dar um salvar. Salvar, concluir. Então, o que que vai acontecer agora, pessoal? Agora é o seguinte, é que toda pessoa que clicar ali, ela vai ser direcionada lá, vai vir a mensagem já no meu WhatsApp. Então, eu vou tentar fazer um teste aqui com uma outra conta. Vou dar um atualizar aqui. E eu vou fazer um teste pra mostrar como que funciona, como que vai ficar. Só vou dar um atualizar aqui. Só um minutinho. Então, eu vou fazer um teste aqui. Muito bem, pessoal. Então, eu vou fazer um teste agora aqui. Eu vou encontrar a página nossa ali. E eu vou mandar uma mensagem. Então, aqui tá a página. Vamos abrir. Tá bem lento aqui, por causa que eu tô gravando, né, pessoal? Então, eu tô gravando a tela, então ele fica lento. Então, você pode ver que já tá aparecendo duas opções aqui agora. Tem o botão Fale Conosco e Enviar Mensagem, tá? Deixa eu só abrir aqui que eu já vou fazer um teste clicando no Fale Conosco. Até porque o Enviar Mensagem vai direto no Messenger, né? Então, cliquei aqui no Fale Conosco. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele já tá abrindo aqui, pessoal. Já tá abrindo aqui, ó. Já tá abrindo aqui, ó. Pode ver aqui, então, ó. Já está abrindo o WhatsApp, tá? Já tá abrindo o WhatsApp pra que eu envie uma mensagem. Então, olha só, já apareceu aqui a opção do botão Enviar e já tem aqui um Olá, tudo bem, tá? Lembrando que aqui apareceu alguns mais, mas lá depois ficou até editando, mudando lá na configuração. Beleza? Então, aqui, ó. Vai enviar, né? Eu vou enviar um número. Eu vou enviar uma mensagem, né? Essa mensagem aqui inicial pra esse número aqui, que é o número que eu salvei lá. Vou enviar mensagens. Beleza, então, pessoal. Bom, o vídeo de hoje era isso, então. Espero que vocês tenham entendido. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição do vídeo. Terei o maior prazer em esclarecer essas dúvidas de vocês. Se você gostou do vídeo, se sua dica foi válida, aí já deixe seu like e também se inscreva no canal pra fortificar e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje, então, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.